Verdades, Mayara Sincera ataca novamente, trago verdades pra 2023. Depois a gente conversa. Estou ao vivo aqui. Trago verdades, Paulinha. Mayara Sincera ataca novamente, trago verdades. Não põe eu na onda hoje, tá? Deixei eu fora. Em 2023, a Lene Sensitiva já entrou na live. Lene, pode confirmar tudo aí, Lene. Quero conversar com essa mulher. Aô, Digão. Aí trago verdades. Estou aqui fazendo a minha unha com a Ana, da Roberta, Roberta, que tá de folga, mas aqui a Ana tá trabalhando, ó. Né, Ana? Fazendo as unhas. Vixe, Maria! Meu Deus do céu! Trago verdades, o Guto já chegou aqui em casa, a realidade bateu, o treinador tá ali, já aponta. Tia Luciene tá indo embora e já tá chorando. Não, eu pensei que ela não ia chorar. Gente, a minha tia, a minha tia, veio pra cá e assim, eu tenho a quem puxar chorando a da família lá, ok? Tchau! E aí E aí Pensa, gente, final de ano animado aqui em casa Graças a Deus pudemos reunir a família Deus Dê essa bênção de a gente reunir a família Logo logo nós tá lá pra fazer a bagunça na casa dela Porque ela tem que retribuir, né É assim O certo é a gente ficar com ela o tempo necessário Pra ela enjoar da nossa cara e nunca mais chorar Ô, meu Deus Minha mãe não chora quando eu vou embora Aí é ruim, moço Ó quem ganha tem que puxar Aí coração de pedra, ó É coração de pedra Eu vou ter que fazer isso Um pra você e outro pra mim, né Nossa senhora Enquanto isso Ô, Lene Um beijo, Lene Lene Me diz aí se eu vou malhar esse ano ou não Você que é a Lene Lene sensitiva Fala, Mayara Se esse ano eu vou ter barriga de tanquinho ou não Olha lá, os amor da minha vida, ó Esses dois aí, ó Guerreiro Aguenta nós, ó Deixa eu falar O negócio foi isso Esse pai e mãe Olha, esse aqui eu ganhei da Natalia Beauty Olha que lindo, gente Vamos lá Vamos responder Eu trago verdade junto com a dona Almira Como se sente com o novo DVD em Portugal Gente, vai ser um grande desafio É... Acho que é um dos maiores desafios que a gente já teve na carreira A gente vai gravar fora do Brasil E... Tô tranquila Tô tranquila Tô tranquila Porque eu acho que Já Deus já abençoou E nós vamos pra cima Vamos lá Esteve Me tá falando Mayara, como sei que não troquei o certo pelo duvidoso E não o duvidoso por outro duvidoso Ixi Até tá tudo duvidoso, né Pelo jeito, minha filha Tá tudo duvidoso, né Tá tudo duvidoso Deixa assim Mayara, Isa Sempre que eu fico com... ... Tchau Tchau Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto